Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bilbo, aqui na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da Gênesis, capítulo 1, Natureza da Revelação Espírita. Agora, estamos no item, vamos para o item 5, na página 44 do livro físico. Bom, quem está assistindo foi no livro físico da FEAL. Eu vou utilizar o livro, o Kindle, porque fica melhor. Como eu estava falando para a Terezinha, desculpa aí, meu Celeste. Estou falando para a Celeste que temos que ler. Então, eu gostaria de pedir a colaboração de todos para ser mais fácil. Se temos que ler, então vamos gradualmente estarmos interagindo. Aqui é um grupo de estudo e é por isso que aqui nos encontramos, para que possamos sermos apenas, continuarmos, ter coragem de seguir adiante. Bom, bem-vinda, Rafaela. Eita, agora entrou todo mundo. Bem-vinda, Rafaela. Nada. Vinda, Maria Helena. Bom, eu vou compartilhar a tela. Pronto, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Quem puder colocar, deixar a câmera, agradeceria e fechar o microfone. Bom, que isso, gente? Ah, tá. Bom, eu vou fazer uma revisão que eu acho importante. Vamos falar muito sobre revelação. Então, como vimos no item 3, revelar é um segredo. E fazer conhecer um fato, se algo é falso, não é um fato. E, por conseguinte, não existe revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos, deixa de ser uma revelação. E no caso de ter sido atribuída a Deus, considerando que Deus não mente, nem se engana, não pode enganar, emanar dele, de modo que deve ser considerado produto de uma concepção humana, é claro. Porque se Deus não se equivoca, como é que vai ser uma revelação divina? Não tem muita lógica para isso. No quarto item, tem dizendo, vou fazer apenas uma revisão superficial. O ensinamento é, na verdade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feita pelos homens que a conhecem para outros que a ignoram, e que, sem isso, permaneceria na ignorância. Ô, Celeste, dê um curto aí na tua imagem. Eu vi, a minha imagem estava... Eu estava balançando, balançando. Não sei porquê, não sei. Não sei se é da minha internet. É interessante, eu levei um sujeito e disse, o que é isso? Também vi, não sei. A Celeste está fazendo exercício do... Não, não, eu estava quietinha. Bom, ô, Celeste, para... Agora entra, Vânia, Vânia. Você quer ler, Celeste, o item 5? Você está vendo, não é? Eu estou. Pronto. Mas o professor só ensina o que aprende. É um revelador de segunda ordem. Já o homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador da primeira ordem. Carrega a luz que pouco a pouco se difunde. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de gênio? Por que são gênios? De onde vieram? Como se tornaram? Notemos que a maioria deles possui, desde o nascimento, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos que, com pouco esforço, desenvolvem. Vamos parar por aqui, Celeste, porque como ele é bem extenso, então como seria esse revelador? Existem esses dois reveladores de primeira e segunda ordem? Deu para se entender qual a diferença de um para o outro? Ou Rafaela? Rafaela? Vânia? Tem a Vânia aqui, Antônio. Maria Helena? Celeste? Deu para entender? Deu para entender. Porque um, como se diz, ele descobriu por si... Um... Ai, deixa eu lá. Ele descobriu por si mesmo. E o outro foi, aos poucos, como ele, como está se dizendo aqui. Foi através da sua própria luz, do seu próprio interesse. Então, essa distinção de primeira para a segunda ordem, ele descobriu por si mesmo. E o outro, não. Foi aos poucos. E o que seria esses homens de gênio? Eu estava vendo, na internet, o... Ah, peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Rafaela levantou a mão. Sim. É só para responder o que você... Você me avisa, sabe por quê, Rafaela? Quando eu compartilho, eu não vejo a tela, assim, os emotes. Só que dei uma olhadinha aqui, assim, ah, tem uma coisa aí levantada. Sim, por favor, Rafaela. Não, é quando você perguntou, eu falo o meu nome. Eu acho que um, ele prepara, ele estuda, ele vem com aquilo incumbido já nele, para ele ser aquilo. E ele se dedica durante a encarnação. Um exemplo é o teu trabalho agora. O nosso, né, Rafaela? É. Mas o ser, praticamente, o meu, acho que não é tanto. Agora, o outro é aquela pessoa que ela tem um conhecimento latente. De repente, ela não vem com aquela missão nobre de estar ali, educando as pessoas, ensinando, trazendo, acolhendo, nesse sentido. Mas ela vem com alguma coisa latente nela, que desperta durante o processo do outro. Um funciona como se fosse um isqueiro perante a boca de um fogão. E começa a trazer o que está preso de bom, talvez, acho que é assim que eu interpreto. É isso que você está falando da parte inata de cada ser, não é isso? Que vai, a luz que vai se desenvolvendo aos poucos, é isso? Sim, exato. É como diz no evangelho, não é, Rafaela? Às vezes, são pessoas que só em saber ou ler alguma coisa, parece que surge uma fornalha. E nem ela sabe o porquê, porque está trazendo de si. Então, eu acho que é perfeito, concordo. Nós estamos aqui gradualmente estudando, estudando. Então, que tipo de reveladores somos? Eu estou mais para poder estudar do que ser uma reveladora inata. Porque vai ter que, como nós estamos falando, não é, Rafaela? Vai ter, vai mexer muito com moral. Então, se o espírito está em um certo nível de amadurecimento, vai se revelar. Vai mostrar o que realmente é, através do amadurecimento, do conhecimento que ele trouxe consigo. Que nem desperta, é ele. É como, eu estava vendo também na, gente, eu estava vendo na criança, de quatro, cinco anos. Você vai, depois vamos no... Bom, deixa para lá. Eu vou deixar para lá, porque, se não, já estou entrando, colocando a carroça na frente dos busos. Ô, Vaninha, a Rafaela, estávamos, deixa eu compartilhar. Foi ótimo, sabe, Rafaela? Porque, como falamos, ficar solena não é muito comigo, não. Então, e como se necessita a leitura, frase por frase, o que eu peço? A cooperação de vocês, porque cada um dando a sua ideia, vai formando o todo. Então, a Rafaela deu a sua ideia, deu a ideia dela, o que ela pensava. E, agora, sobre os homens de esgênio, ele tem, paramos aqui... No ponto... Notemos que a maioria deles possui, desde o nascimento, faculdades transcendentes e conhecimentos inatos, que pouco esforço desenvolve. Aí, é o que nós estávamos falando, né, Rafaela? Bom, quer continuar, Celeste? Sim. De fato. Estou falando aqui. De fato. Descendentes e conhecimentos inatos, que com pouco esforço desenvolvem. De fato, eles pertencem à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Pois, então, de onde adquiriram esses conhecimentos que não puderam adquirir durante a vida? Podemos dizer como fazem os materialistas. Ter o acaso dado a eles matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade, Nesse caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso que os outros. Aqui, alguma coisa a acrescentar? Porque eu acho que... Só a continuação daí. Alguma coisa, Celeste? Não. Acho que está claro. E você, Rafaela, o que você acha? Eu acho que quando a gente reencarna, muitos conhecimentos ficam latentes dentro do nosso espírito e vibrações como se fossem fechadas. E aquilo vai soltando conforme a gente vai tendo contato com o que é necessário para aprender, talvez. Vai surgindo, como nós estamos falando, de acordo com as nossas próprias necessidades. Vai a flor... Vai a flor... É como nós falamos, é uma fornalha. Só tocando e vai... E vai iluminando. Como um fogo. E é dele, é da pessoa. Eu vou trazer, então... Peraí, deixa eu ver onde paramos aqui. Vou trazer para vocês o que me chamou a atenção. Foram... Sobre o que está ocorrendo. Deixa eu trazer essa criança. Deixa eu ver o nome dele. Aham. Elisei. Elisei. Mizinho. Impressionante esse menino. Neste caso, vocês estão vendo a tela ou não? A tela, só. Não deixa eu ver. O que eu estou lendo. Ah, tá. Então, peraí. Então, deixa eu compartilhar para ver. Observem só. Como se desbarrascer das cernes em 5 segundos? Olha. É preciso de uma insolência para que os olhos parecem fatigues. Tô passando rápido. 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 Estou passando só para não ficar bem monóloga. Então, vocês estão vendo essa criança que é de Moscou. Na verdade, a família de músicos, mas a irmã fazia concertos e a mãe, quando estava grávida, a criança mexia na barriga quando ia para o concerto ver a irmãzinha. Ele começava a se mexer. E sentindo a música. E quando ficava tranquilo, sem nada, a mãe não sentia a criança. Desde o feto. Então, eu trouxe também a biografia dele. Então, desde cedo, ele mesmo dizendo. Ficou assim, olha, para mim, começou com a minha professora, que olhou nas minhas mãos e disse, ah, você tem umas belas mãos. Você quer tentar? Estou capiando, sim. E depois disso, não parou mais. Ele estava aí com 4, 5 anos. Ele nasceu em 2000 e... Deixa eu ver aqui. Ah, 2010. Então, não são esses gênios? Mas esse homem de gênio... São gênios, mas já trazem o conhecimento anterior. Mas aí que está. Foi o que nós estamos falando sobre os homens de gênios. Porque o que nós conhecemos muitas vezes por gênio é inteligência. Mas nós não estamos aqui. Mas o que nós nos esquecemos é o dom. É o dom. É o ser. Imagine uma criança de 4, 3 anos. Tem outras que... É impressionante como está ocorrendo. É o planeta de transição. Então, eles estão aqui para poder nos auxiliar no progresso do próprio planeta. Menininha de 2 anos. Assim, ó. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, até o músico, os que estão aprendendo, ele falou, nem se eu estudar a vida toda eu vou ter a habilidade dessas crianças como tem. Mas por que eu trouxe? Porque nós estamos sempre acostumados a trazer gênios como inteligência. E nós havíamos comentado que justamente é nato, é do ser. E como nós vimos, como foi dito aqui, apenas alguma coisa surge no momento de dar a vida da pessoa, do ser, e vai e aflora. É o momento ideal para aqueles seres. No caso aí, foi a professora. Você quer aprender? Você tem uma boa mão. Pronto. Só foi isso. E começou no Parapaz. Então, são seres que têm a sua tarefa de nos auxiliar. Foi como nós havíamos conversado, que deixou bem, sobre os conhecimentos inatos. Alguma coisa a mais, Rafaela, Marinette? Não, desculpa pelo atraso. Não tem problema. O que importa é que vocês estão aqui. Aqui, porra. O que importa é isso. E, Rafaela, não. Seu Dilson? Meu Deus, eu não estou. Não, eu vi seu Dilson. Não, acho que eu não entrou. Não caiu, não? Não, não entrou. Ah, isso. Por menos ela não apareceu aqui, não sei. Então, é o seu Patamarinette. Estava pensando no seu Dilson. É o da Marinette. Ah, é. Muito bom. Bom, vamos continuar, então. Cada um lê um pouquinho, tá? Você quer, Rafaela, apontar a situação aí? Posso ler, sim. Por favor. Aonde eu começo? Aqui, diremos. Você está vendo? Sim. Pronto. Diremos, como certos espiritualistas, que Deus dotou os gênios de uma alma mais favorecida, que é a das pessoas comuns? Essa suposição é igualmente ilógica, pois qualificaria Deus como parcial. A única solução racional desse problema está na preexistência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, conquistou e progrediu mais do que os menos adiantados. ao se encarnar, traz consigo o que sabe, por saber mais que os outros, sem precisar aprender. É chamado de gênio. Contudo, o seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Ô, Rafaela, como nós vimos aqui, você viu o que ele falou? Aqui, olha aqui. O homem de gênio é um espírito... Peraí, está entrando a clarice. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido muito tempo, conquistou e progrediu mais que os menos adiantados. Aí ele vem aqui. Ao se encarnar, traz consigo o que sabe, o saber mais do que os outros, sem precisar aprender. Porque já tinha aprendido, né? É chamar... Exatamente. Aí aflorou. Ou, às vezes, nem necessita aflorar. Ou seja, como é o que eu quero dizer, é que não há uma necessidade, como havíamos conversado anteriormente, sobre determinado ponto, assunto. Eu acho que, quando chega a hora desses gênios agirem, simplesmente ocorre. Eu acho que, quando durante a vida é chamado para agir, eles sempre agem. Pronto. Aqui nós paramos, não foi? O Rafaela. O homem de gênio. Sim. O privilégio. Gostaria que eu continuasse? Sim. Por favor, se você puder. Sim. Aqui no antes, né? Antes de renascer, já era um espírito adiantado. Reencarna para fazer os outros aproveitarem seu conhecimento. Ou para progredir mais ainda. Os homens progridem incontestavelmente por eles mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, liberados as suas próprias forças, esse progresso é muito lento. E se não fossem ajudados por homens mais avançados, como o escolar está para o professor, todos os povos têm tido seus homens de gênio que vieram em diversas épocas dar um impulso e os tirar da inércia. Pronto. Então, agora podemos conversar. E o que vocês acham sobre isso? Imaginem. Se não... Oi, Clarice. Estamos no item 5. Não, no item 5. Não, já no sexto. É, já localizei. Coisa boa. Bem-vinda, Clarice. Obrigada. Obrigada. De nada. E o que vocês... Imaginem se não existissem esses gênios a não se auxiliarem? Imaginem nós que somos ainda e necessitamos tanto. Eu geralmente falo, eu chamo assim, eu sou um instrumento enferrujado. Aí eu tenho que estar pulindo, 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 para me tornar um ser, um instrumento mais útil. Já imaginaram sem o auxílio desses seres que de vez em quando vêm como missionários? O que seria o Bonita Terra? Como ficaria? Como ficaria? Bom, mas aí tem uma pergunta, mas o Planeta Terra se desenvolveria normalmente? Mas de que certa forma? Claro, como ele está dizendo assim, de uma forma mais lenta. Alguma coisa a colocar sobre esse ponto, gente? Eu fiz uma observação, uma vez que eu estudei o livro, que quem são esses homens de gênio, né? Então foram Sócrates, Platão, Jesus, Copérnico, esses que trouxeram sabedorias para a gente, né? O próprio Salomão, né? No seu livro de sabedorias, e mais recentemente não saberia, e tantos outros, onde assim, na contemporaneidade, que a gente ainda não... O próprio Paulo, para mim, Paulo é um homem de gênio. Nossa! Entendeu? Eu o incluo, assim, muito pessoalmente, embora no Espiritismo a gente não possa dar opinião pessoal, né? Mas eu o coloco como homem de gênio, que está fazendo essa revolução aqui, para que esse conhecimento se acenda, né? É isso, só isso que eu queria colocar. Eu acho relativo, não dá opinião pessoal. Eu tenho outra opinião. Tudo tem que ocorrer naturalmente. Então, se nós pensamos assim, queremos falar, por que não? O que é isso? Ah, não, sim, sim, falar, ok, mas assim, eu falo assim, na minha opinião pessoal, eu penso que os outros já foram, já fizeram parte da ciência, né? Sócrates, Platão Jesus, na minha opinião, hoje, na contemporaneidade, eu incluo Paulo como homem de gênio. O exemplo que ele nos deixou, hein, Clarice? É, o que tem deixado, né? Quanto estudo que ele está, quanto estudo, né? Quanto livro que ele está escrevendo, que está nos colocando... Ah, mas está dizendo Paulo, Paulo Henrique. Paulo Henrique, de Figueiredo. Ah, não, eu estava pensando em Paulo de Taço. O apóstolo Paulo. Eu pensei a mesma coisa. Ah, não. Eu estava pensando que era o Paulo de Taço. Não, podemos incluir Paulo de Taço também, e Paulo Henrique. Nossa, para mim, eles são homens de gênio, sim. Aham. É. Kardec, entendeu? Leão Deni, os cientistas, né? Benjamin Franklin, todos os pensadores, tal, que fizeram uma transformação do pensamento humano e também na ciência. E agora, no século XXI, Paulo Henrique de Figueiredo. Ah, eu teria que discordar de você, porque teríamos que voltar na revista Espírita e vermos que missionários... Bom, isso é uma questão minha, discordar não, eu estou dizendo, assim, vamos ter... Porque eu separei... Vamos, espera aí, vamos por etapa, porque eu separei o que vem a ser realmente missionários. Vamos, então... Desculpem. É que a gente não falou de missionário. Não foi? Paramos aqui? Não foi, Rafaela? É onde paramos? Sim, espera aí. Os homens progridem que vierem é para dar impulso e os tirar de sua inércia. Por quê? Porque nós estamos falando aqui sobre... Eles vão falando, os gênios, e depois, posteriormente, eles vão explicar sobre missionários. Então, o que vamos fazer antes que podemos ver... Não, Zélia, não vamos falar de missionário agora, porque ele segue falando em homens de gênio. É, isso é por isso, porque no caso... Não, isso vamos continuar falando. Eu ia trazer, eu ia trazer para vocês o que eu encontrei na revista Espírita, certo? Mas, como vocês vão poder explicar sobre essa parte de homens de gênios e tudo isso, mais particularmente os três tipos de tarefeiros. Bom, então, aí vendo aqui, vamos continuar. Você quer continuar? Quem quer continuar? Eu continuo, se vocês quiserem. Muito bem. Da mesma forma que se admite a solitude de Deus para com suas criaturas, porque não admitir que os espíritos capazes de fazer a humanidade avançar, por terem mais energia e conhecimentos, encarnem pela vontade dele para estimular o progresso no determinado sentido? Por que não admitir que recebem missões como um embaixador recebe seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios. O que eles veem se não ensinar aos homens as verdades que ignoram e continuariam ignorando por muito tempo, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual poderão se levar mais rapidamente? Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes deixam atrás de si uma longa trilha luminosa sobre a humanidade. são missionários ou se quiserem o Messias. Caso ensinasse aos homens somente o que sabem sua presença seria completamente inútil. Assim as coisas novas que ensinam de ordem física ou filosófica são revelações. Se Deus promove reveladores para as verdades científicas também pode com maior razão promovê-los para as verdades morais que são elementos essenciais ao progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Pronto. Agora sim vou trazer um aqui eu tenho que compartilhar deixa eu ver aqui bom aqui ele tem dizendo vocês estão vendo a tela gente? Ainda não apareceu nada. Não? Não. Não apareceu? Não. Estranho. E agora? Também não. Agora já está. Pronto. Então por que sobre os que ele falou sobre os messias que no caso os homens de gêneros e tem e ele falou que traz com com uma missão. Então esses messias ou que ele está dizendo no revista espírita gente revista espírita de 1868 deixa eu ver aqui fevereiro vocês estão vendo fevereiro de 1868 então os messias seres superiores chegados a mais alto grau da hierarquia celeste depois de terem atingido uma perfeição que os torna as infalíveis daí por diante e acima das fraquezas humanas mesmo na encarnação admitidos nos conselhos do altíssimo recebem diretamente a sua palavra e que são encarregados de transmitir e de fazer cumprir verdadeiros representantes peraí gente verdadeiros representantes da divindade da qual tem o pensamento entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais e os seus messias para os grandes para as grandes missões gerais cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados agindo por ordens sobre sua inspiração então ele isso aqui eu só notei eu li para nós comentarmos porque ele fala sobre três tipos de categorias superiores marcados e como o texto está se referindo a messias eu trouxe isso porque nós havíamos falado sobre os gênios e aqui já aqui ele já chama ele já tem um outro aqui ele já diz peraí são considerados reveladores aqui por que não admitir que recebem missões como um embaixador recebe o seu soberano tal é o papel dos grandes gênios o que eles vêm fazer se não ensinar os homens as verdades que ignoram e continuariam ignorando a seu tempo aí ele vem como não foi afaela leu esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes deixam através de si uma longa trilha luminosa sobre a humanidade são missionários ou se quiserem messias então foi por isso que eu trouxe o que havíamos comentado sobre o homem de gênios e os messias então como está no está no 1858 na revista espírita de fevereiro diz que a superioridade moral espíritos perfeitos então nesse sentido foi por isso que eu comentei o é Larisse porque eles vêm eles têm essa essa missão aí sim eu digo como você falou messias Deus no caso esse em termos de superioridade aí eu posso falar assim eu aí vamos dizer o meu ponto de vista Jesus quanto Aristóteles Platão e tudo isso eram espíritos tinha era superior aos terrestres é claro mas será que é eles vieram eles vieram o que simplesmente dá os primeiros passos como se fosse fazer uma preparação para justamente aquele sim o de gênio o messias e essa foi houve uma preparação então foi por isso esses gênios a gente tem é como eu estava nós falando tem essa inteligência peraí deixa eu ver se alguém puder tirar o telefone que está tocando aí eu estou falando aí é vibrar tá então era isso que estávamos trazendo falamos sempre que os homens de gênio se referem muito a sua inteligência mas havíamos porque eu coloquei um vídeo sabe o Clarice sobre um menininho de quatro anos russo aí eu estava conversando que desde já a mãe estava grávida e como é de uma família de músicos quando a irmã tocava ele começava a balançar e quando havia uma harmonia quando não havia música ele parava e a mãe começou a estranhar e já desde pequenininho quando começou a tocar tomadas ele tocou a tecla do piano e ficou impressionado depois quando encontrou a professora que auxiliou no caso que era de um instituto lá em Moscou olhou para as mãozinhas para a mãozinha dele e falou você tem uma mão muito boa você quer tentar? sim aí ele começou ele simplesmente colocou o que tinha aos quadros menina impressionante aí eu passei o vídeo sabe o Clarice a concentração eu fico toda arrepiada como ele gente vocês viram a concentração dele? vocês repararam a concentração? impressionante como ele está lá uma concentração que é incomum ele está tocando ali você claro nós sabemos nós estamos só conversando para não ficar uma coisa muito chata impressionante você vê só quem só ó para quem não acredita na reencarnação fica meio complicado porque uma criancinha ali de quatro três anos está naquela concentração impressionante você vê quando você olha essa criança na concentração ela muda a fisionomia impressionante aí você vê que justamente ele está exteriorizando o que tem de inato o que trouxe dele mesmo esta capacidade bom aí alguém mais Petra eu sei que você entrou mas deu para poder captar um pouco o Petra Petra não sei se eu entendi eu não estava no início eu não estava conseguindo entrar mas sim estou a acompanhar bem aí vai desenvolvendo o tema porque é assim bom então vamos compartilhar continuar ó quem que é Petra Clarice quem já quem não leu ainda estamos no set eu posso ler a seguir que agora vou só subir as escadas já consigo a seguir por favor a seguir a seguir eu já posso agora ainda não depois porque às vezes o português agora vai subir as escadas está a chegar a casa então quanto isso quem pode eu posso ler por favor mas agora isso não está bem como é que é não entendi eu tirei agora vocês não estão vendo vocês não estão vendo não a tela não sei ver mas eu não vou ver aqui gente vocês não estão vendo a tela não agora eu estou é só é só tenta se você tiver o telefone tenta reduzir um pouquinho com o dedo puxar assim para cima e para baixo que vem certinho isso tá bom eu estou vendo pronto por favor sete quem é que vai ler quem é que falou que ia continuar gente eu não vi porque eu estava compartilhando a tela era tu Clarice ou Rafaela quem era a moça foi a moça subiu a escada mas por enquanto por enquanto deixa que eu leio eu leio eu leio eu leio eu leio eu leio número sete no sentido particular da fé religiosa a revelação se refere mais particularmente as coisas espirituais que o homem não pode saber por si próprio nem descobrir por meio dos sentidos e cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros seja por meio da palavra direta seja por meio da inspiração neste caso a revelação é sempre feita a homens privilegiados designados sob o nome de profetas ou messias isto é enviados missionários tendo a missão de transmiti-las aos homens considerada desse ponto de vista a revelação implica passividade absoluta sendo aceita sem controle exame ou discussão pronto segue? não, não vamos comentar e aí vocês nós vimos sobre a revelação passei rapidamente sobre uma revisão sobre a revelação que nós vimos que são três a primeira revelação foi Moisés a segunda Jesus e a terceira considerada o espiritismo em relação ao que ele está falando sobre os profetas ou messias que eles têm que eles vêm para transmitir aos homens no caso à humanidade alguma coisa que não foi compreendida o que eu achei interessante aqui gente que vamos ver essa inspiração essa palavra direta quando por meio da palavra direta então quando se eu falei fiquei pensando peraí calma eu fui ler relir aí depois eu vi saber por si próprio nem descobrir por meio dos sentidos nem cujo conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros seja por meio da palavra direta seja peraí inspiração aí como seria essa palavra aqui direta o que vocês acham gente a psicofonia e aí porque é porque quando ele escreveu esse livro ele já ele já partia sempre do pressuposto de que o primeiro livro que foi escrito foi o livro dos espíritos a partir desse livro tudo é sempre a partir da revelação dos espíritos e essa revelação que ele acho que ele vai mais pra frente e vai dizer porque ele vai assim né ele vai devagarzinho devagarzinho pra que as pessoas tenham entendimento pra depois fechar foi por isso que eu trouxe aqui porque é interessante porque muitas vezes você fala sobre a mediunidade de voz direta palavra direta aí eu falei esperar vamos ver então vamos ver como desenrolar como fica não é isso bom vamos continuar a pedra já chegou lá onde tinha que subir não você quer continuar Clarice posso continuar oito tá aparecendo oito gente só um tantinho tá aparecendo a gente não tá tá sim tá obrigada todas as religiões tiveram seus reveladores e embora estivessem longe de conhecer toda a verdade tinham uma razão de ser providencial pois eram apropriados ao tempo e ao meio onde viviam a natureza particular dos povos para os quais falaram e em relação aos quais seriam relativamente superiores apesar dos erros de suas doutrinas eles ao menos agitaram as mentes e por isso espalharam as sementes do progresso que mais tarde deveriam florescer ou florescerão à luz do cristianismo é portanto injusto que se deslance anátemas em nome da ortodoxia pois virá um dia em que todas as crenças tão diversas pela forma mas que repousam na realidade sobre o mesmo princípio fundamental Deus e a imortalidade da alma se fundirão numa grande vasta unidade quando a razão tiver triunfado sobre os preconceitos pronto aí aqui é muito interessante gente vocês sabem que anátemas pena o tipo de maldição que se efetiva com a expulsão de uma pessoa de convívio religioso ou da própria igreja bravo celeste você está conseguindo ir buscar vou ficar agora porque eu não sabia o resultado não sabia o significado e fui buscar agora tá certo tudo bem e ortodoxia você foi buscar não só porque eu estou chamando a atenção para quem não entende vocês sabem a eu acho que a professora tem uma professora aí não é eu sei isso cadê não sei tem o google é esse mesmo que eu estou atrás gente bom eu não sei se vocês entenderam eu fui buscar lá na anátema que se fala muito em anátema anátema então foi o que pena ou tipo como a celeste falou de maldição ui peraí gente caiu alguém aqui está entrando novamente pronto ortodoxia condição do cumprimento absoluto com todas as decisões aqui não eu vou retornar a anátema porque eu trouxe aqui está na tela sabe flor foi uma olha imagine foi o que você falou pena o tipo de maldição se foi que se efetiva com a expulsão de uma pessoa do convívio religioso ou da própria igreja excomunhão aí foi o que você disse né florzinha que foi algo de excomunhão excomungado o sinônimo seria simplesmente maldição maldito repreensão eu acho que fica mais fácil repreensão aí já ortodoxia fui lá buscar qualidade de ortodoxo religioso exata ao extremo capaz de seguir estritamente normas e regras seria inflexibilidade severidade extremismo também é extremismo é são sinônimos que é fiel ou se encontra em completa conformidade tipo algum padrão princípio norma ou dogma certo bom então fica mais fácil né gente quando a gente vai buscar lá no não sei quem foi que disse eu ri tanto olha eu vou buscar lá no pai dos burros ultimamente então olha cada coisa então anátema repreensão e ortodoxia inflexibilidade severidade tá bom alguma coisa a comentar aqui gente porque ele vai já começar já entrou no princípio fundamental Deus e a imortalidade da alma outra coisa que quando a razão tiver triunfado sobre os preconceitos gente isso é forte né é forte quando agora utilizar gente às vezes utilizar a razão também no nosso próprio meio entre nós fica complicado vocês já tiveram problemas quando vocês estavam esclarecendo alguma coisa utilizando a razão e foram chamadas a atenção por simples fato desse do que foi dito aqui dos preconceitos que estão ao nosso redor ou já aconteceu isso com vocês é falar falar sobre essa essa esse desvio da doutrina espírita aqui no Brasil pro meu pequeno grupo que eu me relaciono isso eu tenho encontrado assim muitos espíritas cegos e ortodoxos quanto a relação que eles não creem que houve adulteração e que a Feb não foi a grande vilã aqui no Brasil aí eu vou ficar sem bateria espera lá pode seguir que eu vou me virar aqui tá eu vocês concordam aí também porque eu eu tive eu tive eu tive tive o mesmo e tenho o mesmo problema não problema mas vamos dizer não é fácil quando se traz pro nosso dia a dia sobre as adulterações vamos dizer adulterações é forte mas tem aqui alguma coisa peraí gente estão querendo entrar aqui uai tá acontecendo estão querendo entrar e eu acho que é clarice é eu acho que sou eu que estou desconectando uma coisa conectando outra ah então é porque tá aqui tá na sala de espera mas eu tô aqui ah não não sou eu não não eu nunca não é e eu não tô ninguém pra entrar entendeu admitir ah é a é a Petra gente eu acho que é agora ela mesmo pronto é verdade viu clarice pessoas muito queridas muito queridas é tive já duas semanas atrás não é complicado é complicado muito complicado mas a palavra é adulteração mesmo Zélia não tem outra palavra pra falar sobre uma coisa que que foi totalmente transformada vilipendiada adulterada nossa isso e o que eu vi o que eu trouxe eu coloquei até eu não sei se vocês tem as as alterações que fizeram na Gênesis eu trouxe coloquei no grupo e quando eu falei a pessoa eu fiquei assim eu respeito quando a pessoa disse eu acho que nós estamos perdendo muito tempo em relação a estar falando sobre as alterações na Gênesis falei assim uai como assim por que você perde você perde muito tempo não é tanto não é tanto como se fala eu olhei assim você já viu viu mas não é tanto assim eu falei como se diz abestalhada porque se você vê aqui um capítulo que foi todo alterado e isso é perder tempo as pessoas não se dão ao trabalho de estudar né pois é e você Rafaela já teve situações nessa parte onde eu tive que usar a razão e foi teve também esse preconceito no meio disso tudo gente vamos conversar porque nós estamos falando aqui sobre a razão ficar soleno não fazer pra realidade é extremamente difícil ser espírita eu acho não é fácil é muito difícil eu não sei a idade de vocês mas eu já tenho mais de 40 anos então minha filha eu já tô bem mais que tu viu porque já tô chegando nós já passamos muito mais eu me lembro que eu tive um trabalho eu comecei numa semana e a menina perguntou a minha religião eu mencionei eu fui almoçar quando eu voltei tinha um grupo de sete pessoas primeiro dia de trabalho mais ou menos todos caçoando e rindo e eles de costas não viram chegar até eu falar que eu era espírita e o emprego não durou muito tempo logo logo arrumaram uma confusão a menina fez uma confusão tão grande fez uma maldade mesmo e acabou me culpando e eu saí muitos anos depois fui eu que salvei a vida dela quando eu arrumei um outro emprego num banco e pude descontar um cheque que ela precisou mas ser espírita não é fácil eu fui pro desemprego por causa de ser espírita mas então mas eu dá licença só uma coisa que eu vou falar eu tenho discutido muito isso discutido não coloquei lá colocaram ali na frente ao centro onde eu trabalho um banner escrito assim espiritismo é religião cara eu deixei de frequentar a casa quando eu cheguei pro grupo dos dirigentes que eu era dirigente também e saí quando eu falei gente não tem uma liga na literatura espírita de Kardec e de Herculano Pires que o espiritismo é religião o espiritismo está longe de ser religião isso está muito fundamentado na revista espírita e Herculano Pires mais prontamente ele é uma ciência filosófica de cunho moral totalmente dissociado da religião haja vista que por exemplo se tivéssemos feito o senso completo a religião se espiritismo como candomblé não entra como religião então é melhor falar eu sou ateu mas sigo a doutrina espírita mas ainda há muito preconceito em falar que a gente é espírita e não é religião olha revista espírita de 64 eu vou procurar nossa caiu aqui para vocês estudarem que espiritismo não é religião então tá era só isso mas nós sabemos disso porque no próprio evangelho em todas as obras se fala sobre isso então se fosse religião eu nem sei se estaria no espiritismo aqui revista espírita de 68 dezembro porque a religião está se referindo o que tem contra a religião tem todos os dogmas que uma religião traz então não tem nada a ver o espiritismo não consegue nenhum dogma não e aí sabe o que falaram para mim ah mas é que religião porque religia a pessoa fez questão de usar esse verbo religia aí eu falei olha já Jesus falou que nós somos nós temos uma centelha divina que nós e o pai somos um que nós podemos fazer do que o pai faz e muito mais o que que é isso é do poder da fé da vontade da transformação então a gente já está ligada ao pai naturalmente no sentido atávico da palavra né porque já é uma promessa divina essa então religião não tem que religar nada a nada se somos se somos vimos dele como não vamos estar ligados é se somos centelha de vida e porque a gente pode fazer a mesma coisa que ele faz e muito mais a gente prenda no nosso potencial divino né cara ele não é a palavra religião não é religião que a gente vai usar né é porque aí eu falei ai gente olha eu não posso continuar nessa casa fiz minha carta de demissão e eu falei não posso eu vou aqui numa palestra onde todo mundo precisa saber do espiritismo que a gente está redescobrindo e a pessoa chega aqui olha lá espiritismo é religião me desliguei mais simplesmente eu acho que é isso uma confusão porque tem aí vamos só para finalizar para retornarmos ao tema que se faz ibope aí não é aí você pergunta sobre que religião que é isso que é aquilo e ficou muito latente aí no Brasil o que não fazem ibope não é isso aí pergunta essas coisas que religião você faz pá não sei o que então tem muitas coisas aqui é meio complicado mas tudo bem faz parte estamos aqui bom retornando vamos continuar pois é viu flor florzinha rafaela é muita força que você teve que ter é e graças justamente a essa doutrina amorosa que nos dá força para seguirmos e quem sabe se realmente esse local onde você se encontrava em termos do trabalho simplesmente tinha que passar e talvez você tenha encontrado um até que foi mais conveniente para ti não é rafaela ao final assim quando eu cheguei eu tive aviso já no primeiro dia que era um lugar muito perigoso para trabalhar por causa dessas pessoas ah sim e no final eu sei que acho que dois acabaram presos por outras razões eu acho que foi uma eu nunca fui levada nunca nunca sofri graças a Deus eu saí eu perdi emprego muito rápido com duas semanas eu já fui demitida eu tinha 15 anos somente era uma criança perdi emprego por uma coisa injusta que não foi o que tinha feito eles me culparam para se safar e depois de muitos anos acho que da investigação acho que eles foram presos descobriram o que era mas assim o que ser espírita não ajudou eu acho que onde que o espiritual vai se ele está munido de fé e de amor muitas vezes ele traz luz e ele mostra a situação para o mundo espiritual e por isso talvez ele seja mais atacado mais taxado não só o espírita mas todo aquele onde ele andar ele levar algo de bom ele levar a sinceridade do amor de Deus eu acho que o que é realmente difícil gente vocês conhecem uma história que se chama eu não sei se é do vagalume da cobra do vagalume da não sei o que que estavam sempre em busca atrás do vagalume porque não eu não sei se é a cobra ou vagalume e estavam sempre em busca de querer caçar o vagalume porque justamente mesmo ele estando na escuridão ele tinha a sua luz então é isso nós temos muitos muitos testes vemos e o que nos conforta é o que nós estamos vendo aqui é isso essa doutrina amorosa que nos dá forças para seguir e aprender também a compreender aprender a compreender e a compreender as pessoas bom mas vamos lá eu vou continuar quem é agora sim a Petra subiu Petra já posso ler pronto minha flor bem vinda aqui infelizmente infelizmente as religiões têm sido em todos os tempos instrumentos de dominação o papel de profeta provoca as ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que valendo-se do prestígio dessa dominação exploram a credulidade em proveito do próprio orgulho da própria cupidez ou da preguiça achando mais cómodo viver à custa dos enganados a religião cristã não tem podido evitar esses parasitas nesse caso chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 do evangelho conforme o espiritismo haverá falsos cristos e falsos profetas eu vou trazer isso nossa quando ele falou dos parasitas nossa a religião cristã não tem podido evitar esses parasitas eu levei assim uau realmente porque só querem se porque olha o que ocorre nossa já pensou gente que até hoje se querem se aproveitar de algo que é o contrário de trazer se utilizasse a a boa nova do Cristo de trazer a harmonia vamos dizer a consolação e querem se aproveitar porque você acharem vamos dizer entre aspas tá gente dono da verdade então justamente eu fui buscar ai gente peraí deixou no capítulo que ele se referiu capítulo capítulo sim sim vejo quero continuar minha flor sim posso continuar conhece árvore pelos frutos porque não é boa árvore a que dá maus frutos nem má árvore a que dá bons frutos por quanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto porque nem os homens colhem figos dos pinheiros nem dos abrulhos vendimam uvas o homem bom do bom tesouro do seu coração tirou bem e o homem mau do seu tesouro tirou mal porque do que está cheio o coração disse é que fala a boca eu só fui buscar o que era abrulhos eu como não conhecia aí eu trouxe para que possamos ter uma noção olha aqui é esse é uma das e o esse vitimã significa colher as uvas que é vindo de mar né colher uvas pronto vamos lá gente por favor Petra item 2 item 2 guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lopos roubadores pelos seus frutos os reconhecereis porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrulhos abrulhos assim toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos não pode a árvore boa dar maus frutos nem a árvore má dar bons frutos toda árvore que não dá bons frutos será orlada e lançada no fogo assim pois pelos seus frutos os conhecereis Mateus 7 versículos 15 a 20 item 3 e respondendo Jesus lhes disse vede não nos engana alguém porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a outros e por quanto multiplicar-se-á a inquietude não a iniquidade ai desculpa eu nem li eu não tenho uma palavra a iniquidade se resfriar resfriará a caridade de muitos mas o que preservar perseverar até ao fim esse será salvo então se alguém vos disser olhai aqui está o Cristo ou ei o acolá não lhe dê crédito porque se levantarão falsos Cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e maravilhas tais que se fora possível até os os eslidos se enganariam Mateus agora antes de continuarmos porque eles ele ele indicou esse capítulo gente já que nós estávamos aqui porque na história da religião cristã que é o que se está a referir aqui mas em outras religiões eu acho que continua a ser um tema atual nós observamos pessoas que usam a palavra de Deus ou que se escudam da palavra de Deus acho que nem é correto dizer que usam a palavra de Deus porque a palavra de Deus não indica nada disso que se escudam na palavra de Deus e usam a fé fé de certa forma sem esclarecimento de algumas pessoas e o sentimento e às vezes o desespero das pessoas para condicionarem e levarem avante os seus propósitos que não têm nada a ver nem com a religião nem com Deus nem com Cristo nem com nada e ele vem dizendo aqui que tem falando sobre profetas profetas e vem explicando sobre o orgulho como havíamos falado e também foi os parasitas que ele se referiu aí como nós estávamos vendo só vamos conhecer através das obras não é isso? Peter quer continuar? sim posso continuar atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro de maneira que as palavras profecia e predição se tornaram sinónimas no sentido evangélico a palavra profeta tem uma significação mais ampla aplicando-se a todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas os mistérios da vida espiritual um homem pode portanto ser profeta sem fazer predições essa era a ideia dos judeus no tempo de Jesus eis porque a ser levado perante o sumo sacerdote Caifás os escribas e os anciãos que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos e bofetadas dizendo Cristo profetiza e diz quem foi que te bateu houve profetas entretanto tiveram a presciência do futuro seja por intuição ou por revelação previdencial a fim de transmitirem advertências aos homens como estas sãs predições se realizaram o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta pronto pronto gente aí entenderam nós estamos aqui pois é então quando eu tinha quando eu li isso aqui aí eu falei nossa agora eu entendi porque eles bateram em Jesus já tinha lido isso de algum tempo mas assim ah por isso porque eles queriam que ele dissesse todos como se fosse profetizar mesmo dizer quem era um de cada os seus nomes e tudo isso bom mas ele sabia só que não precisava não precisava o propósito dele não era isso exatamente não era o objetivo e também não queria não era o caso para que ele ia fazer isso claro bom alguma coisa em relação a isso gente Rafaela Celeste Clarice Marinette que está quietinha aí não para mim tudo certo estou fazendo dever de casa ah está certo então está já entendi já me escutei ali a vozinha dela então está então podemos continuar ok ah Rafaela desculpa Rafaela não então acho que ela não tem a dizer nada bom então vamos continuar ok item nono gente quem vai querer continuar a leitura eu continuo por favor item nono há revelações diretas de Deus aos homens essa é uma questão que não usaríamos responder nem afirmativa nem negativamente de forma absoluta o fato não é radicalmente impossível porém nada nos dá dele uma prova certa do que não cabe dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus por seu aperfeiçoamento impregnando-se de seu pensamento e podem transmiti-lo quanto aos reveladores encarnados conforme a ordem hierárquica a qual pertençam assim como o grau de saber de saber ao qual chegaram podem extrair dos próprios conhecimentos as instruções que transmitem ou recebê-las de espíritos mais elevados realmente mensageiros diretos de Deus esses ao falar em nome dele tem podido ocasionalmente influenciado pelo próprio Deus pronto vamos parar aqui para poder conversarmos sobre isso e aí gente o que vocês acham sobre o que ele tem falado sobre impregnar-se do seu pensamento e poder transmitir a mensagem e ele ainda diz há revelações diretas de Deus aos homens aí ele responde que coisa bonita isso impregnar-se do seu pensamento e podem transmiti-los e aí tem a ver com a sintonia quando já são espíritos evoluídos que de facto comungam da sabedoria da paz da luz de seres elevados acabam por sim representarem-se porque estão na mesma classe e acabam por poder falar em nome de tem a ver com com essa com a sintonia em que se está em que aqueles espíritos estão justamente o grau que eles se encontram como é que vai ser vai ter essa essa vamos dizer como você está dizendo essa com sintonia com Deus se não tem um nível se não for um espírito superior e a moral como fica tem que ser um espírito superior por isso que Jesus disse eu estou com o pai ele é um espírito superior ele se impregnava do pensamento divino e aqui alguma coisa mais eu tenho uma coisa para acrescentar por favor no livro pensamento e vida de Emmanuel é um livro pequenininho mas profundo extremamente profundo tem um capítulo chamado associação onde completa mais ou menos o que ele fala se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios de afinidade associação mora em todas as coisas preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos dos seres assim também na vida comum a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham então assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos então é associação se você está numa sintonia divina você vai escutar boas influências e é por isso que nós nos sentimos às vezes mal não sei se vocês eu às vezes estou com algumas pessoas me sinto mal uma coisa estranha porque não está fazendo parte aquilo não é meu então essas energias esse magnetismo é uma associação magnética de energia se não tem se não tem afinidade como isso vai ocorrer bom o que quem que foi foi tu Petra que queria estar falando não 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 e esse livro eu fiz ai nossa senhora pra chegar esse livro até aqui nossa ei você se lembra né Petra e foi uma audiçãoia né olala oh dios mio mama mia quase nossa bafa nossa pra chegar era a minha era uma vontade que eu tinha que ter esse livro esse livro em mãos físico que eu gosto de livro físico sabe eu gosto ai eu gosto nossa senhora mas deixa estar deixa se vocês soubessem oh lala mas vamos lá gente quer continuar por favor Cláudia se você quiser você pode o importante o importante que chegou né não foi Maria Helena foi brava não foi Maria Helena o importante que chegou mas não foi foi ela que levou pra Portugal e teve uma coisa interessante não é Maria Helena a mala sumiu a bafa ai os bichos comeram dois meses a mala foi aparecer depois de dois meses olha nossa foi isso tudo porque eu pedi tanto eu quero por favor gente pra quem puder trazer o livrinho ai uma pessoa falou tem um velhinho tem um bem velhinho não tem problema nada contra velhinho velhinho mas chegou nossa senhora até fiquei tá louco porque eu me lembrei do que que eu passamos nossa senhora não deixa mas graças a Deus que tudo passa mas do nossa mas foi viu eita e a outra que foi pegar né graças a ela também que foi é graças mas no meio de tudo isso minha filha pelo amor de Deus né nossa foi ótimo foi um ótimo teste de paciência bom e aí vamos lá você pode sim sigo é sim é só pra lembrar que no item 9 ele fala né que pode que a gente pode extrair dos próprios conhecimentos as instruções é então assim é pra estabelecer a conexão de pensamento e conhecimento também né é porque nós nos intercalamos pelo parte de sintonia em grupos e um vai transmitir o conhecimento que tem pro outro é é é natural né bom desculpa peraí gente ai não eu aqui não foi as comunicações é as comunicações deste tipo nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelece as relações entre os encarnados e os desencarnados as instruções podem ser transmitidas por diversos meios pela inspiração pura e simples pela audição da palavra vendo os espíritos instrutores durante as visões e aparições seja durante o sono seja no estado de vigília tal como se vêem vários eventos na bíblia no evangelho e nos livros sagrados de todos os povos é pois rigorosamente exato dizer que a maior parte dos reveladores são médiuns inspirados audientes ou videntes mas isso não significa que todos os médiuns sejam reveladores e menos ainda intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros oh sim gente o que que vocês entenderam sobre o estado de vigília acordados e aí em vigília não será assim em meditação ou em êxtase e aí para ela isso vamos lá gente cada um dando sua ideia bom vamos lá quem é que fala Petra né Petra não as vezes as situações principalmente enquanto Kardec reunia estudos de provas mediúnicas muitas vezes havia pessoas até mesmo nas mesas girantes que estavam ali presentes que depois acabavam por ter manifestações né exatamente nesse nesse sentido isso eu fui buscar primeiro eu vou trazer o que significa vigília porque eu também estava meio confusa como estava assim olha imenso gente estado de vigília esse é na psicanálise clínica estado de vigília o que é e como funciona estado de vigília se expressa por meio de sensações percepções atenção memória instintos emoções desejos conhecimento e linguagem o efeito integrado desse conjunto de parâmetros representa a essência da consciência dentre os estados de consciência os três principais são o sono o sonho e a vigília para não adentrarmos mais sobre isso aqui eu fui depois procurar também não só ficar nesse site porque ele fala olha só compreende-se esse estado de vigília o estado ordinário da consciência que que é oposto ao mesmo tempo complementar o sono ou em outras palavras estar em estado de vigília é ter consciência da realidade exterior portanto enquanto conscientes ou despertos o ego predomina e podemos por meio de sentidos dois sentidos perceber as manifestações de ambientes agora eu fui lá buscar na revista espírita porque eu não gostei muito não a revista espírita de 1867 precisamente deixa eu ver qual é novembro de 1867 Kardec tem dizendo é principalmente nos momentos em que o corpo repousa durante o sono que o espírito aproveitando um pequeno descanso que lhe deixa o cuidado do seu invólucro recobra parcialmente a liberdade e vai orir no espaço entre os outros espíritos encarnados como ele ou desencarnados e naquilo que vê ideias cuja intuição traz ao despertar aí vem agora esta emancipação da alma frequentemente se dá no estado de vigília nos momentos de absorção de meditação e de desvaneio em que a alma parece não estar mais preocupada com a terra ocorre sobretudo de maneira mais efetiva e mais ostensiva nas pessoas dotadas do que se chama dupla vista ou visão espiritual ao lado das instituições pessoais do espírito há que se colocar as que lhes são sugeridas por outros espíritos quer em vigília quer durante o sono pela transmissão de pensamento de alma a alma é assim que muitas vezes se é advertido de um perigo solicitado a tomar tal ou qual direção em que por isso o espírito deixa de ter o seu livre-arbítrio são conselhos e não ordens porque é sempre senhor da sua vontade então foi o que você falou Petra você realmente foi exato foi muito interessante por isso que é bom cada um dar a sua ideia sobre de meditação de desvaneio da emancipação da alma eu fiquei confundida sabe gente é porque a psicologia dá uma interpretação de consciência o estado de consciência é o estado lúcido e ele tem dizendo aqui olha agora tem que ver o que é dupla vista como é que ele fala ele explica dupla vista também porque as vezes a pessoa pode estar acordada e se ver e se ver então continuando aqui gente sobre essa parte do que ela falou da psicologia o que podemos ver é isso ele tem dizendo todavia está acordado e consciente da realidade de que nos cerca não quer dizer que estamos o tempo todo atentos e sintonizados no momento presente na maior parte do tempo estamos com a mente no passado ou no futuro geralmente vamos ao passado porque lamentamos por fatos que nos fizeram mal ou para fugir do momento presente tentando reviver momentos que foram agradáveis e nos projetamos para o futuro também por fuga da realidade presente ou por termos a mente acelerada e ansiosa causando angústias preocupações e depressões é a partir dos nossos pensamentos repetitivos em sua maioria negativos que as enfermidades se manifestam em nosso corpo físico e mental vocês veem como eles fizeram ele no caso da parte da psicanálise ele foi disse e está dizendo que se nós ficarmos nesse foco vai trazer para as enfermidades ele já levou para as enfermidades o Kardec já foi falou como estava dizendo aqui a clarice a emancipação da alma e é o que vai importar é a meditação para nós termos essa concentração está afinado com os espíritos então essa dupla vista ou visão espiritual ou clarice que você está falando aqui você se referiu dupla vista ou visão espiritual eu tenho que tomar alguma coisa vai beber água mulher vou tomar um chá sim você queria colocar o que que é dupla vista que eu já esqueci aí ele tem falando ou visão espiritual por isso que ele está lembra gente vocês se lembram sim de Barsanufo Barsanufo Tomás de Aquino que ele caía assim e Barsanufo foi fazer um parto é então aí tem dizendo que ele tinha uma dupla vista ele estava dando aula e de repente ele parava ele sentia que havia necessidade e havia a necessidade de sua presença e ele foi como os alunos já o conheciam ele já baixou assim a cabeça todo mundo ficou parado os alunos e ele foi para realizar o parto nossa então ele foi visto neste local então é isso que é considerado essa visão espiritual que foi falado aqui e também o Tomás de Aquino para quem conhece a história dele eu tinha sabe muita dúvida Clarice porque eu estava pensando que vigília está está ali tomando conta pensando e está vigilante nos meus atos como eu fiquei quando eu entrei na parte do site de psicanálise eu fui eu achei já meio complicadinho se não vou procurar Kardec que é mais fácil aí quando ele já falou da emancipação da alma aí já foi aí foi tirou então aí principalmente momentos de absorção então quando ele meditação e desdevaneio parece estar não está mais preocupada com a terra é muito bom né gente pois é alguém quer colocar alguma coisa é porque assim estudo é assim gente desculpa aí mas a gente vai buscar lá vai buscar aqui você viu com a Clarice vai trazendo e isso sim é estudo quando nós sabemos aonde o tema de estudo cada um vai trazendo de acordo com o tema é claro que geralmente nós nos baseamos por Kardec neste caso como ela falou de Emmanuel é que é um é um livro realmente especial por quê? porque o próprio Emmanuel fala o que é a cartilha que ele que eles aprendem no mundo espiritual para se prepararem para o reencarne entendeu? o pensamento em vida alguma coisa mais? não? não está claro muito bem viu Petra você foi certeira bravo eu fico a prestar atenção para vocês não pensarem que eu não estou a prestar atenção alguma coisa a mais gente? pô gente eu tive que sair dois minutinhos para botar minha filha na banheira desculpa eu tenho uma filha que você está aqui conosco tudo são testes né Rafaela todos são testes todos são testes para a gente ficar direcionais você está aqui que importa não é solteira não é fácil não é solteira é difícil então tá gente ai mas olha ser mãe não é fácil em qualquer situação viu mas é bom demais não é porque as vezes tem cada marido porcaria michuruco que a gente só passa raiva é porque é verdade né então graças a Deus olha eu vou falar com quem que eu dei a Petra que está falando não é a Rafaela é o Rafaela as vezes se a sua filhinha escutar né ser mãe solteira é um peso talvez ela possa falar puxa eu sou um peso para minha mãe se eu não existisse né eu vou falar eu me divorciei quando a minha segunda tinha dois anos cara foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi duro 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 terrível mas a educação e tudo foi só do meu jeito quantas vezes os casais se separam e brigam na frente dos filhos um que é de um jeito outro que é do outro jeito e a criança fica de sanduíche então nossa fazer do meu jeito eu falava assim aqui só tem um jeito